Hoje a gente está aqui no Exploratório 1, que é um lugar aqui de São Francisco, Califórnia. Tem vários experimentos de física lá dentro e experimentos de química. E agora a gente vai explorar lá o que tem lá dentro. Experimento sobre espelho côncavo, que a ideia é que a imagem aqui é a imagem real, que é aquela que se forma fora do espelho. Então a imagem está se formando, aqui está o objeto, mas não consigo pegar. É meio que uma ilusão de ótica, está vendo? Não consigo pegar uma ilusão de ótica. Se você colocar lanterna ali, você consegue ver até a sombra do negócio. Mas não está lá. Vou mostrar para vocês onde está agora. Deu para ver? Tem uma imagem real e invertida, ó. O que dele fica invertido ali, parece a imagem, né? Legal, né? A gente está aqui dentro de uma câmera monocromática. Tem uma luz amarela ali. Como você pode ver aqui, parece que está preto e branco, né? Mas aí quando você coloca a lanterna com luz policromática, luz branca, olha como acontece. Ela está com o cartaruguinho ali. Então você vê que na luz branca está todas as cores. E o princípio das cores, né? Que daí reflete só a cor que realmente é. Amarelo aqui. Os laranjas aqui. Azul aqui. Azul aqui. Tá aí. Esse aqui você pode brincar com as lentes. Então você tem uma lente plano, convexa. E uma lente plano, convexa no ar, ela é convergente. Então, ó. Tem a luzinha saindo aqui. E dá para você ver que as duas convergem com um certo ponto. Essa aqui já é plano, côncava. E daí se colocando aqui, ela diverte. Então você vê que o azul vem mais para cá. O vermelho vem mais para lá. E o verde vem e fica bem indeciso. E aí tem outros aqui, legal, que você pode dar uma olhada. Aqui você pode olhar as leis da reflexão. Aqui daí o mesmo ângulo que chega é o ângulo que sai. Mesmo ângulo que chega, mesmo ângulo que sai. Dá para ver melhor na câmera aqui. Dá, né? Muito legal isso aqui, cara. Tá aí. Fiziká! Isso aqui é melhor que um parque de diversões. Cara, esse lugar é muito louco. Tem muito experimento aqui, mano. E é todos, todos são interativos, cara. Isso aqui é só um saguão de seis. Então a gente ficou aqui umas quatro horas e só viu um saguão, bem dizer. A ideia desses espelhos é o seguinte. Tem aqui dois espelhos. Uma sucessão de espelhos com um certo ângulo. Até aí tudo bem. Aqui é 36 graus, aqui é 30 graus. Você coloca tudo aqui, você vê as imagens lá que você teria que ver. Só que, você colocando o rosto aqui, quando é 30 graus, o rosto que está no meio, ele não gira. E quando é 36 graus... Melhor, quando é 36, o rosto que está no meio não gira. Quando é 30, o rosto que está no meio gira. F***, 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 F***.